Olá pessoal do canal Scosted for Family. Welcome to Scotland. Hoje nós vamos mostrar um pouquinho das nossas compras que nós fizemos no supermercado Aldi. Como sempre. Garoto propaganda do Aldi. E um pouquinho de compras que nós fizemos no Farm Food, que é mais um mercado especializado em comida congelada. Então vamos lá? Vamos. Então vamos lá, para não ficar tão longo e tão demorando. Tá aqui. Tá na mesa aqui. Algumas coisas que nós compramos. Primeiro daqui eu vou mostrar aqui por ordem que dá da notinha. Deixa eu ver esse pão. Brioche. Brioche? Tá. É um brioche então. De limão. 400 gramas. Ele vem... já vem até na forninha de alumínio, né? É. 400 gramas. O valor de uma libre e cinquenta e nove centavos. Isso aí é uma coisa diferente que tem agora para o verão, né? Que eles têm essa mania aqui. É, não é? Porque normalmente eu compro de chocolate e nem sempre também tem, né? Eles vão mudando. Exato. Então vamos ao próximo. Esse pacote aqui de pipoca sabor de banana, né? É. Pipoca doce? É. Ok. Duzentas e brindas. É, depois eu vou fazer um vídeo do Braia provando ela. Braia e a brinda. Pipoca de banana. É, o valor de setenta e nove centavos. E tinha dois tipos também lá, né? No mercado de pipoca. Quais eram? Ah, não sei. Um sabor de coco e a outra? Sabor de fruta? Ah, não sei. Era vermelho, igual nós temos no Brasil. Sabor verão, sei lá. Não sei também. Vamos lá. O próximo é... Crispy. Acho que é esse aqui. É esse aqui mesmo. Um pacote de batata. Dentro vem seis pacotinhos, né? Isso. Vem seis pacotinhos individuais. Seis bags. Tem... O pacote todo aqui é cento e cinquenta gramas. No valor de noventa e nove centavos. Ok. Tem... Tem... Tem vários... Tem vários sabores aqui dentro. Uhum. Certo. Ahm... O pão branco, que é esse aqui. Nós até mostramos em outros vídeos, né? É. Oitocentas... Oitocentas gramas de pão branco. É bom esse pão. É... Valor de quarenta e cinco centavos. Tava em promoção hoje. É. É bem pesado, é bacana esse pão. O próximo vai ser o... Panapo. Amendoim. 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 É... Salgado e sem... Sem... Pele. Sem casca. É. É isso. Valor de noventa e nove centavos. Quatrocentas gramas. Não. Panapo... É. Panapo abacaxi. É. Pena que sério. Amendoim. 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 Acho que a gente não tá muito bom no inglês. Não. Não tá muito bom na cabeça, não. É... Spring water. E essa garrafinha aqui. Água com gás. Água com gás. É. Dezenove centavos. Meio litro, né? Ahm... É? Acho que a de água normal é setecentos e cinquenta. É. Meio litro. Tá aqui. Então, água com gás dezenove centavos. Já tá... Já vem gelada. É. Na verdade, peguei assim pra não pegar o pacote fechado. Tá. É... Ultratowers. Aí, ó. Absorvente. Ah, tá. Absorvente. Tem quatorze... Quatorze absorventes. No valor de quarenta e nove centavos. Uhum. Croissant. Básico. É. Croissant não falta aqui em casa, né? É. Croissant não falta aqui em casa, né? Não. Tá bonito. Não. É... Trezentos e vinte gramas. Eu não sei quantos que vem aqui dentro. Talvez uns... Oito ou dez. Oito ou dez, né? É. O valor de noventa e nove centavos. Oito. Tá escrito aí. Ah, então. Eu não sei se esse aqui é importado ou... Não sei. Não sei. Então, vamos lá. Tá falando que é francês. Maçã. 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 São as maçãs da Brenda. Maçã gala. É... Essa é uma maçã gostosa. Um pacote com... Oito. Com oito maçãzinhas. O valor de... Ah, tá. Essa aqui é importada. Essa aqui é da África do Sul. Normalmente quase tudo aqui é importada, né? Ah... Valor de um e trinta e nove. Não. Quase tudo não, né? A maioria é importada. As frutas, né? Eu acho. Então, vamos lá. O próximo é o queijo. Como eu acho que já mostramos também. Já. Valor de noventa e nove centavos. Ah... Como faz bastante tempo que a gente não... Não faz... É duzentos e cinquenta gramas de queijo. Wafer? Ah, não. Smoked hand. Você devia ter... Posto na ordem, né? Estava falando. Estava falando. Estava falando. Seria o presunto é... Smoked? É que está escrito wafer. I don't know why. É. É o presunto smoked. É... O presunto é... Defumado. Defumado, né? Vem bastante. Ele é bem fininho. É quatrocentas gramas. É bastante presunto. Um e trinta e nove. É bem gostoso. É um e trinta e nove. Próximo é o filé. É esse aqui. O filézinho também é muito bom. É o pasta filé. É. Ela não tem cheiro. Você não... É, você faz... Sem cheiro de peixe. É muito gostoso. É muito bom. Trezentos e oitenta gramas. É um e quarenta e nove. Às vezes dá pra duas refeições pra gente, né? Dependendo. Dependendo da fome. Isso. Aqui normalmente são três ou quatro filézinhos que vem aqui dentro. Filé grande, né? Isso. Filé grande. É... Chinese egg noodles. É o macarrão chinês. É o macarrão chinês. Pacotinho com duzentos e cinquenta gramas. Cinquenta e dois centavos. É... Que eu faço... É pra fazer chinês? Que eu faço... É pra fazer... Tipo... É... Isso aí era caro no Brasil, que eu me lembro. Yogurte. Yogurte... Esse aqui. É o iogurte da Brenda. Aqui são... São seis... Seis iogurtes que vem com... Que vem com os negocinhos, né? Pra você jogar dentro do iogurte. É. Gostou desse iogurte aqui. O valor de um e setenta e nove. Bins... 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 Esse aqui. É... Feijão, né? Feijão roxo, né? Isso. O valor de vinte e cinco centavos a latinha. E a latinha é... Quatrocentas gramas. Drenado saído. Dois e quarenta. Ainda rapidinho. Tem bastante coisa, né? É que você se perde aí, né? É que você se perde aí, né? Soft cheese. Qual que é o soft cheese? Estranho? Ou eu só comprei o queijo... Full... Full fat soft cheese. Ahn... 49 centavos. Eu não comprei outro queijo. Só comprei esse aí. Estranho, hein? Não. Depois eu vou dar uma olhada nesse aqui. Abacado. Aqui. Quarenta e... Aliás, 89 centavos. Mostra como é diferente o curso, ó. Abacate aqui é caro. Mostra pra mim como... Mostra o abacate. Porque ele é bem diferente do Brasil. Aqui. Pequenininho é... É caro. Eu acho que o abacate aqui é caro. Ah, mas eu amo vitamina de abacate. É... 89 centavos. Próximo ao garlic. É esse aqui. São quatro... Quatro cabeças de alho. Valor de 79 centavos. É pequeno também. Não é grande. É... Tablets... É o adoçante. É o adoçante. Ah, tá. O adoçante tá aqui. Esse aqui, 49 centavos. Você pode virar pra câmera ou não pra você, por favor? Ah, sim. Thank you. Você não precisa ler a embalagem mais. Você já conhece. Então, tá aqui. Um monte de bolinha branquinha. 49 centavos. Thank you. Ah, tá aqui. É... Ah, tá. É cream cheese. É... Soft cheese. É, eu tava aqui já com a cabeça queimando. 49 centavos. É tipo... É o creme... É igual o creme cheese. Só que é da marca do Odin, né? É gostoso. Tá. 49 centavos. Pra comer com torrada, bolacha. Isso. Até com o coração. É gostosinho. Mini bananas. Aqui. Normalmente são aqui... 6... 7 bananas. O valor de 89 centavos. Tem bananas maiores. Pegamos a mini. É... Strawberry. Nossa, tem um grandão aí. Enorme. Grande. Uhum. O valor de 1,29. Uhum. 400 gramas de... Morangos. Morangos. O próximo é... Morango daqui é bem cheiroso, né? Condicionador. 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 É esse aqui. Baratinho. 400 ml. Valor de 35 centavos. Só isso? É. Nossa, muito barato, né? E você fica brigando comigo quando eu come condicionador. É. Eu tenho o cabelo enrolado. Uhum. Colgate. Esse aqui? É. Esse eu acho que é. Colgate. 79 centavos. Triplação. 100 ml. O próximo é... Melão. Ah, não. Melão. Deixa eu... O melão tá em promoção acho que duas ou três semanas. Todos os dias o Iris compra um melão novo. Não. Esse melão amarelo aqui só tá uma semana na promoção. Ah, whatever. É melão. É melão. É melão. Tá, melão. Esse aqui é importado acho que é da Espanha também. Esse melão é muito gostoso. É docinho, é um... É uma maravilha. E por ser docinho, por ser baratinho, eu gosto de melão. Eu detesto melão. Vai. Pula. Pula pro próximo. Pula pro meu vidro de café. 59 centavos o melão. É uma maravilha. Docinho, docinho. Não, 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 não. Vai. Café. Ah... Então vamos pra café. Café instantâneo. Café instantâneo. É... 1,49. Eu detesto café. Não gosto de café. Eu amo café. De manhã cedo. Beleza. Quanto? É... Café é 1,49. É, tem café pra coar, mas eu não achei coador e aí o instantâneo é bem mais fácil. Ah, é o shoyu. Eu ia falar iodo. Não. É o shoyu pra fazer o prato chinês, né? A garrafinha sai por 47 centavos. Nossa, que diferença também isso aí. É. A garrafinha é 150 mil euros. A gente pagava caro. Pagava. Ah, e detalhe. O shoyu daqui não é salgado igual no Brasil, não. Ele é bem leve. Bem tranquilo. No Brasil, nossa, muito salgado. Era. Eu não precisava pôr sal de jeito nenhum no... E ainda ficava salgado ainda. É. E aqui eu tenho que pôr sal. Acho que foi tudo, né? Não. Falou mais dois. O basmati. Ah, o arroz. E o setzinho... Vai o arroz primeiro que o outro. Eu vou ter que decifrar o que você tá falando. Ah, não. Aquele ali, ó. O... Ah, aquele ali é interessante. Então, vamos lá. O arroz. Basmati. Já mostramos também. É um quilo. O valor de 1,35. Aham. Ok. Esse arroz é bom. É um quilo? Um quilo. E esse aqui é o... Esse é caro, hein? Esse que estourou a compra. É. Esse aqui é o anti-alérgico. Ele tem... Tem pra vários tipos de... De... De alergia, né? Ah, é. É bem... É bem bacaninha esse aqui. É 89 centavos. É bem baratinho o anti-alérgico. Eu e o Brian tomamos isso aí que nem água, porque... Alergia total. De tudo e todos. Então tá ok. Essa compra aqui, do Aldi, nós gastamos 25,07 centavos. Ok. Ok. Aí nós demos uma passada no farm food. Farm food. É um perigo passar. Exato. Pegamos mais um... Tranqueira. Só tranqueira. Então vamos lá, rapidinho. Você tem uma ajudante, né? É. Primeiro é o... Primeiro é o Doritos. Aham. É uma... Uma embalagem de duzentas... Duzentas gramas? É. Duzentas gramas. Tem uma embalagem grande. Valor de um pound. Ok. Isso também era bem caro no Brasil. Aham. Tem esse aqui que são... Bolachas. São dois biscoitos. É. No valor... No valor de noventa e oito centavos. Os dois juntos? Isso. É uma bolacha salgada manteigada. É bem gostosa. A Brenda gosta de comer congelarinha. Isso. Então dá quarenta e poucos centavos cada um. O próximo é esse biscoito aqui. Esse cookie, né? Biscoito é um cookie. É. Cookie novo. Nós vamos experimentar. Ele vem com chocolate em cima e com... Pênaltis é... Amendoim em cima. Amendoim de chocolate. Aham. Ok. Acho que eu comprei desse na Itália. O valor de trinta e nove centavos é cinto e cinquenta gramas. Parece gostoso. Vamos ver. Tá travando. E o último aqui é... Torta de maçã. São quatro... São quatro tortinhas? É isso? Aham. Eu acho que é uma torta só grande, né? Aham. Então deve ser isso, então. Quinhenta e cinquenta gramas de torta. O valor de noventa e nove centavos. Ok? Esse telefone tá muito ruim pra fazer vídeo, viu? Ele tá travando sem parar. É um saco. A Brenda quer mostrar o Kinder Ovo que ela ganhou. O valor de cinquenta e nove centavos. Cada um. Cada Kinder Ovo. É nesse daqui é de menino com Star Wars. Aham. Esse daqui é de menina com uma bonequinha aqui que parece que tem um animalzinho dentro. Ok. Ok. Perfeito. No Farm Food deu quanto? No Farm Food foi três e trinta e seis aquelas compras ali, mas... Um e pouquinho dos... É, cinquenta e nove centavos cada Kinder Ovo. Ok? Então é só isso. Uma comprinha rápida. Vou mostrar pra vocês rápido também. Vai ficar um vídeo muito longo. Joinha, comentário, compartilha, multiplica, divide e tá ok? Tá bom. Tchau, tchau pessoal. Até mais. Tchau, tchau.